Música, alegria e fartura de dar água na boca. Nós estamos no Mercado do Porto, um dos principais centros de gastronomia de Montevideo. E aqui dá pra ter uma ideia do que o uruguaio come e o que ele oferece pro turista. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem uma bela parrilhada que é muito parecida com o nosso churrasco. Vamos dar uma voltinha e ver o que mais a gente encontra por aqui. Aqui tem outra parrilhada, mais uma aqui, outra, aqui mais uma e outra aqui. São seis opções e o mesmo prato, carne. É fácil entender por que o uruguai é o segundo maior consumidor de carne bovina do mundo. Perde apenas para a Argentina. No ano passado, cada uruguaio comeu em média 54 quilos e 700 gramas de carne. Quase 20 quilos a mais que o consumo dos brasileiros. Decididamente, estamos num país de carnívoros. Com tanta carne, tantos assados, tanta gordura, como será que os uruguaios estão cuidando da saúde? A ciência já descobriu que dentro dessas garrafas existem substâncias que fazem bem à nossa saúde. Ajudam a prevenir doenças, especialmente as do coração. Agora, novas pesquisas revelam que a quantidade dessas substâncias é maior em algumas variedades de uva. Uma das campeãs é a taná, a uva mais plantada no Uruguai. A variedade que produz um vinho de vermelho intenso foi trazida da França no fim do século XIX. O nome taná se deve à forte presença de taninos, que são antioxidantes naturais. Combatem o envelhecimento precoce e ajudam a prevenir doenças, entre elas, alguns tipos de câncer. Uma pesquisa do Instituto Clemente Stabini, em Montevideo, comparou três variedades de vinhos produzidos no Uruguai. Taná, Merlot e Cabernet Sauvignon. A pergunta era, qual dos três tipos de vinho seria capaz de retardar por mais tempo a decomposição em cérebros de ratos? O vinho taná obteve de longe o melhor resultado. Todos nós temos defesas que são capazes de contra-atacar os radicais livres. Mas quando eles estão numa quantidade excessiva, nossas próprias defesas não são suficientes. Então, os antioxidantes vão ajudar o organismo a atacar estes radicais livres e a melhorar certas enfermidades onde se produz isso. No Brasil, outra descoberta. Pesquisadores da PUC de Porto Alegre também compararam vários tipos de vinho tinto. E encontraram no Taná uma elevada quantidade de resveratrol, um antioxidante potente, batizado de Lixir da Juventude. O resveratrol é um antioxidante diferente, porque ele vai atuar numa proteína chamada sirtuína, que está ligada ao envelhecimento. Essa proteína, sirtuína, evita doenças do envelhecimento, como Parkinson, Alzheimer, doenças cardiovasculares. O cardiologista e professor da Universidade Católica de Montevideo, Ricardo Benedetti, indica o Taná para seus pacientes, mas alerta. Se você já é consumidor de vinho, siga tomando em doses pequenas, porque o vinho pode, em quantidades grandes, levar ao vício. E aí entra um outro problema. E aí entra em outros problemas. Salve. Salve. Os pacientes que seguem a recomendação perceberam melhoras. O narrador esportivo Carlos Munhoz toma uma taça de Taná por dia no jantar. E diz que o bom colesterol subiu de 50 para 60 miligramas, o que afasta o risco de um infarto, por exemplo. O senhor está se sentindo melhor? Sim, sim, perfeitamente. Perfeitamente. Eu também saí do consultório com a mesma indicação. O doutor Ricardo Benedetti. Doutor Benedetti recomendou uma taça de vinho Taná por dia. Assinou e carimbou a receita. Já que aqui tem substâncias que fazem bem a saúde, que vão nos deixar mais saudáveis. Saúde. 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 Saúde.